Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um study vlog narrado, que é algo que eu nunca fiz antes aqui no canal, então espero que vocês gostem desse formato. Se você prefere o formato anterior, né, que eu costumo fazer por aqui de study vlog, eu falando com vocês, comenta aqui embaixo, eu quero saber qual dos dois formatos vocês preferem. E que mais? E agora aqui no canal eu fiz uma playlist dedicada a study vlog, planejamento e organização. Então todos os study vlogs, todas as dicas de planejamento e organização vocês acham nessa playlist. Então é só clicar na página principal do canal, que lá você encontra todos os nossos playlists. E eu acho que é isso, vamos começar. Então vamos pra realidade, eu decidi deixar o meu escritório assim bagunçado pra vocês verem, que às vezes, né, na correria do dia a dia, a gente acaba bagunçando mesmo. Mas quem me acompanha por aqui sabe que eu tenho mania de organização, então a primeira coisa que eu decidi fazer foi organizar tudo. Então eu organizei as canetas, os meus cadernos, deixei o ambiente de estudo bem organizado pra conseguir estudar. E eu tenho essa mania de querer organizar tudo, até já dei algumas dicas em relação a isso aqui. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês dois estudos. Então o estudo sobre esse artigo, então vocês vão ver também mais ou menos como eu estudo um artigo. E também um pouquinho sobre a história de Valon. Esse artigo é sobre afetividade e compartilha também algumas referências sobre as contribuições de Valon. Quem quiser aprofundar esse estudo, eu vou deixar o artigo aqui na bio pra vocês. Bom, vocês viram que eu abri esse aplicativo que chama Shodo no meu tablet. Quem quiser saber também um pouquinho mais sobre como estudar com tablet, eu vou deixar o vídeo que eu já fiz mostrando aqui embaixo. E esse é um dos aplicativos que eu até mostrei no vídeo, mostrei como usar. É um aplicativo muito bom pra você trabalhar em cima de arquivos, de artigos, de PDF, pra você grifar. E aí você consegue, de alguma forma, absorver melhor esse conteúdo. Então, além de grifar o artigo, eu também pontuei no meu caderno, coloquei alguns itens dos principais pontos do artigo. Pra que depois eu olhe os comentários que eu fiz e lembre do que eu achei mais importante. Então esse é um exemplo que eu coloquei aí na tela pra vocês. Então agora eu vou ler pra vocês o que eu achei mais importante desse artigo. Ele defende muito as contribuições de valor no sentido dessa perspectiva mais integrada. Então ele considera que a criança precisa ser olhada em todas as suas funções. Então nas funções afetivas, cognitivas, motoras. Então aqui eu coloquei, defende a perspectiva de desenvolvimento integral da criança, funções afetivas, cognitivas e motoras. Eu coloquei também outra referência do artigo, que o amor é emoção que funda o social. E que faz com que os indivíduos respeitem as diferenças sociais. Outro ponto que eu achei muito bacana, pra quem tá começando a carreira agora, eu acho que é uma referência que vale refletir, que gera realmente essa reflexão. E a referência é, o professor não é um mero transmissor de saberes ou de pseudo-saberes. Mas acima de tudo, é uma pessoa que ama, detesta, sofre, chora, sonha e odeia. É um ser que é história e que faz história. Eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente guardar, porque realmente a gente acaba sendo em alguns momentos idealizados, né? Idealizados pelos alunos, pelos pais, pela sociedade. E a gente também erra, né? A gente também sofre, a gente também sente desânimo. Às vezes a gente precisa criar artifícios ou buscar ajuda pra resolver algo ou pra resolver um anseio. Então, eu achei bacana eles pontuarem isso, porque a gente precisa, pra enxergar o outro, a gente também precisa enxergar aquilo que a gente sente, né? Bom, basicamente o artigo fala sobre isso, sobre ter essa visão sensível, mais integrada, e entender que o desenvolvimento da criança, numa perspectiva mais global, né? Que é preciso compreender as suas funções, e todas elas, como eu falei no começo. Então, as funções cognitivas, afetivas e motoras. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um resumo, pra gente entender um pouquinho mais de valor. Bom, achei importante a gente conhecer o autor, até pra gente conseguir relacionar melhor com a afetividade, né? Que é o que fala, basicamente, esse artigo. Então, agora eu vou compartilhar esse estudo. Eu fiz no meu caderno de resumos, de mapas mentais. Vou mostrar agora. Lembrando que eu vou deixar o artigo aqui embaixo pra vocês. Então, esse é o meu caderno de resumos. Inclusive, lá na loja do Alucete, a gente tem o arquivo digital desse mapa mental, do caderno de estudos. Então, eu começo colocando o nome, né? Ou do objeto de estudo, ou do autor no meio. E aí, eu vou linkando as principais características, aonde o autor nasceu, pra gente ter essa visão mais global. Então, agora eu vou compartilhar com vocês. Então, Valon nasceu no ano de 1879. E ele faleceu em 1962. Ele foi um psicólogo, filósofo, médico. E ele também foi um político. Ele nasceu na França. Desenha até a bandeira da França, pra deixar mais lúdico o estudo. Ele defendia que o processo de evolução depende tanto da nossa capacidade biológica, quanto também do ambiente. Ou seja, o ambiente acaba afetando, de alguma forma, o desenvolvimento da criança, do sujeito. Toda pessoa é afetada tanto por movimentos externos, como também por sensações internas. E, com isso, Valon foi o primeiro teórico a reconhecer a importância da afetividade no ensino infantil. É por isso que, hoje em dia, ele é tão estudado. E ele é uma referência, né? Quando a gente pensa em afetividade. Então, o Valon, ele mostra que a afetividade, ela expressa de três maneiras. A emoção, que é a ativação orgânica. O sentimento, que tem um caráter cognitivo. E a paixão, que é a razão agindo. É importante falar que sai do senso comum, né? Do que a gente entende por esses termos. Aí, ele fala também, ele acredita que o indivíduo passa da socialização para a individualização. Ou seja, ele nasce imerso, né? Num meio. E ele vai, ao longo da sua vida, se individualizando, né? Ele é influenciado pela cultura, pela família que ele nasce. E, com o tempo, ele vai criando as suas próprias individualidades. E, aqui, ele define a afetividade, que é a capacidade que temos de sermos afetados pelo mundo interno e externo. Bom, foi realmente um resumo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero, também, que vocês tenham gostado desse formato de stage vlog. E, comenta aqui embaixo o que você achou. Vou deixar, também, aqui na tela o meu Instagram. Para quem quiser me acompanhar por lá. E, comenta aqui embaixo.